Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje está o dia de gravação de vídeo que eu estou gravando vários vídeos para vocês Acabei de gravar essa maquiagem com os produtinhos que eu vou mostrar agora E dessa vez eu vim fazer um vídeo de favorito Sim, meu primeiro favorito do mês E eu juntei algumas coisas de pele, maquiagem, cabelo E alguns acessórios que estão sendo meus favoritos desse mês Para começar, eu vou começar com os de maquiagem Maquiagem eu usei muito Esse Moisturized Tint da MAC Que é como se fosse um BB Cream, é um hidratante com um pouco de cor Usei muito essa base da Revlon, a Color Stay Que ela é muito boa, ela dura 24 horas e dura mesmo E usei muito também essa base em pó da MAC Agora, deixa eu explicar por que eu gostei muito desses produtos e sementes A minha base da MAC, essa já acabou E aí, ainda não fui comprar outra E eu tinha essa da Revlon que era muito cara E eu acabei ganhando essa daqui da MAC Que ela já é um pouco mais escura Então, o que eu fiz? Eu usei muito essas duas misturadas para poder acertar o meu tom de pele Eu mostro isso no vídeo dessa maquiagem aqui Que hoje, se vocês ainda não viram, vocês vão ver E aí, para selar tudo, principalmente na área abaixo dos olhos Eu uso a base em pó Para os produtos favoritos de pele Eu decidi escolher esse daqui Que eu usei o mês inteiro E eu amei a combinação Para o sabonete, eu estou usando esse da Biore Que é aquele de carvão Eu fazia um tempo que eu não tinha usado Porque eu tinha comprado da Clinique E estava usando o kit da Clinique completo Só que estava achando o sabonete da Clinique muito levinho Então eu voltei a usar esse com os outros dois produtos da Clinique O tônico e o hidratante E eu adorei o efeito Eu preferi esse sabonete do que o sabonete da Clinique E para esfoliação, eu usei a minha Mini Glam Glow Que isso aqui, gente, faz milagre Isso aqui funciona, isso é caro pra caramba Mas funciona, essa pele fica linda, 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 linda Para produtos de cabelo Eu usei muito esse aqui, o novo É o Cerve Arginine Resist Da L'Oreal Eu tinha um monte de amostrinhas dessa E acabou que eu usei todas elas Essa é a última E eu vou comprar agora esse chame Porque ele é muito bom O que eu gostei nele foi que Ele tem essa proposta de restituir a massa Mas ele não deixa o cabelo muito volumoso Que nem aquele Age Defy da Pantene Ele deixa o meu cabelo muito volumoso Esse aqui não Ele realmente deixa o meu cabelo mais forte Mas ele continua normal Entendeu? E aí, junto com ele Eu usei esse daqui da Pantene Que é o Keratin Repair Que é aquele selador de pontas Que você passa só nas pontas do cabelo E aí eu sempre lavo meu cabelo com esse shampoo E tenho passado isso aqui nas pontas Tem dado um efeito muito bom Já estou com dois meses Dois meses que não corto meu cabelo Não apareceu nenhuma ponta dupla E eu fiquei muito feliz com isso Então esse aqui realmente funciona E por último Eu escolhi acessórios Para fazer meus favoritos de acessórios Quem me conhece sabe Que eu não largo mais essa bolsa Que eu comprei lá na Evelyn Que eu mostrei para vocês no vídeo de comprinhas do mês passado Ela me acompanha por tudo quanto é lugar Agora combina com tudo E o cinto dela Essas duas coisas foram Todo lugar que eu ia Eu ia com essa bolsa e com esse cinto Então foi muito, muito favorito mesmo E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do meu primeiro vídeo de favoritos Me digam o que vocês já usaram ou não Me deem novas sugestões E um grande beijo E até a próxima Obrigado 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 Obrigado